Falar de saúde, de bem-estar, de estética é sempre uma delícia. Nós, mulheres e muitos homens também, hoje, vivenciam a estética de forma intensa. Existem muitos produtos, medicamentos, tratamentos, procedimentos no mercado. Agora, é importante se atentar a todos eles, muitos invasivos. De vez em quando, a mídia solta aí escândalos de casos importantes que causaram problemas e até morte. Então, realmente, gente, a gente precisa estar muito ligado no profissional que a gente vai fazer qualquer tipo de procedimento. Hoje, a nossa convidada, Ana Paula Bianchi, biomédica estética, Ana Paula, é isso? É isso mesmo, Aline. Doutora, né? Porque tem doutorado, é doutora Ana Paula. Vamos lá. Doutora, antes da gente falar sobre o universo aí, né, dos procedimentos que envolvem, eu primeiro queria fazer uma pergunta. É biomédica estética. Isso. O que seria a palavra estética? É uma especialização? Isso. Dentro da biomedicina, a gente tem agora a estética, né? Então, para a gente não pronunciar biomédica estética, porque é só a categoria, a gente fala biomédica estética. É uma especialização dentro da biomedicina. A biomedicina é um leque grande, né? A pessoa, quando vai fazer biomedicina, ela tem muitas áreas para atuar? Muitas. 35 áreas hoje. 35 áreas? Liberadas pelo conselho. Agora, vamos lá. E você? Você sempre esteve nesse universo da estética? Vamos falar um pouquinho da história da doutora Ana Paula. Não, na verdade, eu vim de hospitais, né? Quando eu me formei em biomedicina, realmente eu queria cuidar de doentes. Sempre gostei muito de doentes. Então, eu venho primeiro, da primeira formação em uma das melhores dentro da biomedicina, que é a imagem, né? Dentro da imagem, eu caminhei um pouquinho para fármaco, fiz um mestrado em fármaco. Ah, você fez um mestrado, então? Que é bem legal e hoje é o que me dá muita autoridade em trabalhar e tranquilidade em trabalhar com isso. E aonde que você fez esse mestrado? Na USP. Olha só. Eu já estava em Ribeirão. Ah, você já estava em Ribeirão, porque você estudou fora e aí o seu mestrado na USP, você já estabilizou aqui. Aí eu me estabilizei aqui, achei que eu ia só estudar, comecei a trabalhar dentro da área aqui. Então, eu consegui conciliar, né? Que era a fármaco com os equipamentos radiográficos que eu trabalhava, né? A imagem em si. E eu fui para a oncologia. Dentro da oncologia, eu cuidava dos pacientes durante o tratamento oncológico. Tanto com quimioterapia, radioterapia. E lá eu conseguia fazer um banco de dados onde eu sabia se o paciente estava apto ou não para ir para a radioterapia. Foram quantos anos de oncologia? Quatro anos de oncologia. Bem feliz. Olha, é isso que eu acho muito interessante, sabe? Porque são duas áreas muito diferentes. Porque quando você trabalha a estética, é lógico que eu pessoalmente vejo muito, inclusive, a questão da estética como uma questão extremamente relacionada ao psiquê, ao psicológico, ao autoestima. Não é só a beleza em si, é o que está por trás dela. Mas, por outro lado, a oncologia é um outro extremo. É uma necessidade só, né? Só vai quando realmente é necessário. Não, e são mundos, universos, eu imagino, muito diferentes. Como é que você migrou da oncologia para a estética, que é um universo tão diferente? A estética veio naturalmente, né? Gostar de cuidar de pessoas é muito importante. Sendo ela ou um doente ou uma pessoa que veio só para melhorar a parte estética. O paciente nunca vem por nada. Ele vem porque ele quer alguma coisa. O paciente nunca é um número, né? Na oncologia o paciente não é um número e na estética também nunca vai ser. É, até porque eu acho que a estética, ela tem essa coisa hoje, né? Quando a gente fala em bem-estar, a estética, ela traz exatamente isso, né? A pessoa, quando ela está bem com ela mesma, tudo muda, né? A gente, assim, eu já fiz várias matérias, por exemplo, sobre depressão. E a primeira coisa que acontece que a pessoa que está no início de depressão é não querer se cuidar. Exatamente. Enfim, então, assim, é um conjunto de coisas. Então, quando, acho que o que você falou é muito certo isso. Quando a pessoa quer começar a se cuidar, ela começa pela estética. Vem o autocuidado, vem daí, né? O autocuidado. Aquela pessoa que levanta para se cuidar. Então, vem na estética também. Por que ela chegou até você? O que ela quer? Ela quer se cuidar. Como? Com excelência. E isso é super importante, né? A maneira de se cuidar. Agora, vamos falar um pouquinho mais da doutora Ana Paula, né? Um mestrado, porque é doutora de doutorado. Como é que aconteceu esse doutorado? Aonde foi que aconteceu? Começamos aqui no Brasil, com pacientes aqui. E depois eu fui para Harvard. Harvard? Meu Deus, gente! Olha isso! Harvard foi muito importante para mim, assim. Claro, me trouxe doutorado, né? É um título muito importante. Mas lá, eu tive a oportunidade de chegar aqui com muita segurança. Então, era lá que eu podia errar. Para eu não poder errar em nenhum paciente aqui. Para eu ser assertiva com qualquer paciente. Para eu trazer para ele o que realmente ele quer, sabe? E para eu chegar nele, talvez, eu falasse assim. Talvez seja esse o caminho que a gente deveria chegar, sabe? Então, eu acho que todo profissional tem que se capacitar muito. Então, o meu trajeto sempre foi atrás de capacitação. Atrás de assertividade, né? Isso me dá uma segurança. Que eu posso realmente chegar no meu paciente. Olha, dá para a gente ir por esse caminho. Não, vamos tomar outra conduta. Assertividade, eu acho que é a palavra. É isso aí. Por isso que você é essa profissional que traz excelência no que faz. Esse papo foi super importante. A gente ainda vai falar de muitos outros assuntos. Mas eu acho importante e relevante a gente falar sobre essa questão da capacitação. da pessoa estar pronta e preparada para fazer o que está por aí para ser feito, né? São muitos tratamentos, são muitos procedimentos. Doutora, obrigada pela sua presença. Obrigada, Elenita. E estar aqui conosco. E você esteja sempre atento a quem procurar, como procurar. Hoje você viu aqui que a capacitação, uma pessoa especializada num assunto, é fundamental. É o nosso quadro Saúde, Beleza e Bem-Estar para você.